Vai de leve, Deus não poupa o seu filho, o diabo faz a tríplice tentação, que são três os pecados que o ser humano mais caem E Jesus ele vai um a um, vencendo a tentação Para entendermos o pano de fundo da tentação, muitas pessoas nos acompanham aí, anotando, grifando na sua Bíblia Então anote isso, as tentações são três, mas o intuito do diabo é um A tentação, não se resume numa, são três tentações, mas o alvo do diabo é um E qual é o alvo? É influir negativamente na relação de Jesus com o Pai Se foi assim com Jesus, é com cada um de nós Onde que a tentação entra na nossa vida? E por que que nós somos tentados? Porque o mal ele quer exatamente destruir o nosso relacionamento com Deus Quanto mais a pessoa conhece a Deus, quanto mais a pessoa ora, quanto mais a pessoa conhece a escritura Quanto mais a pessoa se penitencia, quanto mais a pessoa está buscando a Deus, está buscando o céu Esta pessoa é alvo da tentação, porque o diabo está perdendo Há pessoas que dizem, eu não vejo tentação nenhuma na minha vida Então meu filho, você no mínimo já está na garra dele No mínimo, está caminhando com ele há tempo, você não está sabendo Porque a tentação é algo tão real e tão pesado Que no Pai Nosso, nós podemos dizer que o Pai Nosso é o Evangelho condensado Você aperta o Evangelho, resume o Evangelho É a oração do Pai Nosso E dos sete pedidos da oração do Pai Nosso Por isso que o Pai Nosso é chamada de oração perfeita Ela tem sete pedidos Dois se referem ao diabo Dos sete, Jesus reservou dois para falar das realidades do inferno Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Dois pedidos E se Jesus disse que existe a tentação É porque existe o tentador E o mal aqui, não é um mal causado Não é um mal ao contrário do bem É um mal personificado É o próprio diabo E na época que nós estamos vivendo Uma época muito difícil para a humanidade E complicadíssima para a igreja Complicadíssima para a igreja Principalmente para sustentarmos a doutrina cristã O depósito fidei O depósito da fé É que faz parte Do cristianismo A crença do diabo E do inferno Quem nega a existência do diabo e do inferno Não entendeu o cristianismo Não entendeu a redenção de Jesus Cristo Porque não há sentido Um combate Se não há quem combater Não há sentido Se Jesus fazendo tantos exorcismos A Bíblia nos traz Uma tentação forte do mal Se isso é da nossa cabeça Se isso é criado E no primeiro domingo da quaresma A igreja coloca as tentações de Cristo Esse embate com o mal Para nos provar que o diabo existe O diabo é real A tentação existe E o inferno é real E tem gente descendo para lá Então nós precisamos cuidar Da nossa santidade Da nossa salvação E escutar o que Jesus disse Orai E vigiai Para não cair Diz em tentação O espírito está pronto Mas a carne É fraca Então por isso Que é preciso ler a escritura Conhecer a escritura E prestar atenção O que Jesus está Nos falando A respeito dele Que ninguém conhece Tanto a Jesus Como o próprio diabo Por quê? Porque ele não nasceu o diabo Ele já esteve no céu Já adorou a Deus Já contemplou a trindade Ele entende Aquilo que é o próprio Deus em si Mas uma vez Decaído Expulso Por São Miguel Ele leva Um terço Dos anjos Com ele Então meu filho A capetada está solta O que não falta É capeta Para nos tentar Porque não levou Dez, vinte e trinta Levou um terço Dos anjos E o inferno Clama Pelas nossas almas Interessante Que nós não escutamos mais Esse alerta Aos cristãos Parece que hoje É tudo uma água morna Uma água com açúcar Só que o inferno Clama Pelas nossas almas E o único poder Que o diabo tem E que Deus lhe concedeu Para o nosso bem É o poder Da tentação Ponto final Não tem poder De mais nada É um cão feroz Mas preso De longe Ele não virá Mas se você for Ele te avançará O diabo Está ao vosso redor Como o leão A rugir Resistir-lhe Firmes na fé Vai dizer a palavra Aproximai-vos De Deus E ele Aproximará De vós Afastai-vos Do diabo E ele Afastará De vós As pessoas Fazem o contrário Se afastam Das coisas De Deus E se aproximam Das coisas Do diabo Então a tentação Para você compreender Profundamente O texto Que foi lido Qual é o pano de fundo Da tentação O relacionamento De Jesus Com o pai Ao nosso Relacionamento Com Deus Todas as tentações Se referem Ao relacionamento De Jesus Com o pai O diabo Quer quebrar Esse relacionamento E ele vai Propondo Mentiras Porque ele é Enganador Ele vai Propondo Mentiras E aceitando A mentira Como verdade Se destrói O relacionamento Com Deus Tudo É questão De escolha Interessante Isso aqui Anote isso Tanto Deus Como O diabo Ele tem Para nós Propostas De vida Anote isso O diabo E Deus Ele apresenta Para nós Propostas De vida Como que se chama A proposta Do diabo Tentação É uma proposta Tanto que ele propõe Para Jesus Três Jesus não aceita Nenhuma E Jesus Tem também Para nós Uma Proposta Deus se propõe Deus não Se impõe Se alguém Quiser me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Quem quiser salvar A sua vida Vai perdê-la Mas quem perder A sua vida Por mim Pelo reino Este a salvará É uma Proposta A palavra Diz Deus colocou Deus colocou Na minha Frente A vida E a morte O fogo E a água A bênção E a desgraça Estenda a mão Para aquilo que mais Aprover Então é uma Proposta Tudo na vida É questão De opção Eu escolho A vida Que eu quero Eu escolho Ser O cristão Que Deus sonha Eu escolho Trilhar O caminho Da santidade E aqui O texto diz Que o Espírito Santo Veja bem O Espírito Santo Guiou Jesus Para o deserto Jesus se deixa Ser guiado Pelo Espírito Santo Nós precisamos disso Nós precisamos disso Toda manhã Meu povo Não levante da cama Não comece o seu dia Sem invocar Poderosamente O Espírito Santo Seja numa oração Espontânea Para quem já sabe Seja na oração Tradicional Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos ossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Acendei em mim O fogo Do vosso amor Diariamente Diariamente Porque aqui Tem o segredo Para vencer As tentações Jesus não foi Para o deserto Desprovido De poder espiritual Jesus foi Para o deserto Lucas diz No versículo 1 Do capítulo 4 Cheio Do Espírito Santo Aqui é um segredo Segredo Para nós Qual é A primeira coisa Que eu tenho Que me preparar Para vencer As tentações Do diabo Ser cheio 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 Do Espírito Santo O Espírito Santo É o melhor De Deus Para mim E para você Jesus vai dizer Se um filho Pede o pai Um peixe Ele lhe dará Uma pedra Se ele pede O pai Um pão Ele lhe dará Um escorpião Se vós Que sois Maus Sabeis Dar coisas Boas Aos Vossos Filhos Muito Mais O meu Pai Dará O Espírito Santo Aqueles Que eu Pedirem Para que você Receba o Espírito Santo Basta uma Coisa Querer Pedir E se Abrir Que é uma Coisa só Eu quero Eu me Abro Eu peço Ele será Dado Então peça Nessa Quaresma Senhor Dai-me O teu Espírito Encha-me Com teu Espírito E aqui se prepare Viu Se prepare Que o Espírito Santo não é um Chaveirinho Uma lembrancinha De praia Você conhece Lembrancinha De praia Tem um significado Para quem dá Não tem utilidade Nenhuma Para quem recebe Mas é uma Lembrancinha A lembrancinha Não é para ter Utilidade É por isso Que é lembrança Olha eu estive Na praia E lembrei-me De você Aí você ganha Uma conchinha Eles fazem Uma massinha De turepox Põe duas Outras conchinhas Põe um rabinho Uma boquinha Um olhinho Um peixinho Escreve assim Estive em Quarapari E lembrei-me De você Não é assim Ou eu estou mentindo É uma lembrancinha Aí você vai Entregar a Lembrancinha Para alguém Aquela Lembrancinha Veja bem Ela não tem Uma utilidade Porque Porque não é Um presente Aqui há a diferença Entre presente E lembrancinha Tanto que a gente Fala Olha Eu não te trouxe Um presente não Eu te trouxe Uma lembrancinha Aí para a pessoa Que oferece É sinal de que Mesmo no divertimento Mesmo na alegria Mesmo nas férias Ela lembrou De você Aí você pega Aquilo com alegria Não por aquilo Mas pela pessoa Que te deu E fala Olha Muito obrigado Você lembrou de mim Na verdade Você queria estar lá Né bebê Mas tudo bem Você lembrou de mim Aí você põe Aquele peixinho De conchinha Na sua estante No mês seguinte Você olha Para aquele peixinho E você diz assim O que é que eu vou fazer Com isso Que bomba Viu Só para juntar poeira Meus irmãos Eu não estou falando Mal da lembrancinha Em si O gesto É muito bonito Mas a utilidade É que falta Me deram Certa vez Um caranguejo Foram na praia Me trouxeram Um caranguejo Caranguejo Em cima de uma concha Estive na praia Lembrei Me de você Nos primeiros Semanas Estava bonitinho Lá Depois começou A descascar Encher de pó Eu falei Ah quer saber Joga esse caranguejo De fora Não tinha lhe dado Nenhuma isso aí O gesto Da pessoa Foi acolhido Ela lembrou de mim Mas esse caranguejo Estava uma bomba Aqui em casa Meus irmãos Agora eu vou contextualizar Cuidado Para que você Não receba O Espírito Santo Como uma lembrancinha De Guarapari E quando você recebe Tem alegria De receber Mas depois você olha E diz Mas que utilidade Que tem isso aqui O Espírito Santo Não é um chaveirinho Não é uma lembrancinha O Espírito Santo É o próprio Deus No seu coração Te fortificando Enquanto pessoa Enquanto cristão Para enfrentar As tentações Do diabo Jesus não vai Para o deserto Por iniciativa própria Ele foi Levado Levado Fui num sítio Um dia desse Abençoar Várias piscinas De peixes Fiquei encantado Eles criam Salmão Que beleza Peixão Aí eu fui lá Abençoar E o cara Fez o almoço Tinha um salmãozinho Melhor do que Uma lembrancinha De Guarapari Comia um salmãozinho Ele falou Padre O senhor vai entender Agora a posição Das piscinas Não basta fazer um buraco Colocar peixe Não Tem a posição Da piscina Tem o sol O translado do sol O inverno O sol ele vai para lá Por isso aquelas árvores Tudo pensado Ele colocou então No reservatório Uma bola de isopor E a bola de isopor Ela foi fazendo Uma Um trajeto Junto com todas as piscinas Eu falei Mas como que acontece isso? O vento Até a direção do vento Nós temos que saber Para onde Posicionar a piscina Se o vento Vem na lateral Da piscina Ela manda água Não, eu quero que ele Pegue na piscina Aquela bolinha Que saiu De um canto E parou No outro Ela não foi Porque ela quis Ela apenas Se deixou levar Quem a conduziu De um lado Para o outro O vento Na bíblia Vento É ruar Que deu Espírito Espírito Jesus Foi um pouco disso Ele se deixou guiar Ele foi batizado E ele se lança no Espírito E o Espírito Vai soprando Jesus O texto grego Que no português Infelizmente Perde um pouquinho Porque não há tantas palavras Como no grego Vai dizer Que Jesus Foi guiado Pelo Espírito Santo E aqui O verbo É como se o Espírito Santo Soprasse Jesus Assim como aquele vento Foi guiando aquela bolinha De isopor O Espírito Foi guiando Jesus Minha pergunta é uma Meus irmãos Os que estão aqui Você que está em casa Pensa Quem Tem Guiado A sua vida Vai padre Quem tem guiado A minha vida Eu mesmo Eu Sei o que eu quero Eu faço o que eu quero Eu Solto o foguete Grito o gol Pego a vareta Levanto a bola O negócio é do meu jeito É por isso Que está do jeito Que está É por isso Que está Do jeito Que está A minha família A gente vive É do nosso jeito Por isso que está Do jeito que está Ah no meu trabalho É do meu jeito Por isso que está Do jeito que está O cristão É do jeito De Jesus E quem tem que nos guiar Atenção Não se guia Por cabeça De outros Não se guia Por opinião Dos outros Deixe-se guiar Pelo Espírito Santo De Deus E muitas Vezes Ele vai nos levar Para o deserto Para a tentação Por quê? Porque cheio Dele Nós já somos Mais Do que vitoriosos E na Bíblia O que significa Deserto Deserto É principalmente Lugar De encontro Com Deus E é lá Que o diabo está Relação De Deus Quem tem o costume De fazer retiros Eu prego Todo ano Um retiro Aberto Esse ano terá Retiro das rosas Depois divulgamos O que acontece Em retiro Em qualquer retiro Que você faz Existe O momento Que se chama Deserto O pregador Faz uma colocação Expõe um tema E ele te dá Meia hora Uma hora Para você sair Naquele local De deserto Ficar sozinho Com Deus Meditando Aquela pregação Refletindo Algumas questões Geralmente A gente passa Uma reflexão Guiada Com alguns pontos Por que que se chama Deserto Que você está Sozinho com Deus E quem vai conduzir Aquele momento ali O próprio espírito Cada um tem Uma experiência Então Jesus Vai para o deserto Primeiramente Para se encontrar Com o Pai Para estar Com o Pai E por causa disso Ele encontra O diabo Quem é que não tem Encontrado o diabo Aquele que joga No time dele Há uma frase Pesada Mas real Se durante A sua caminhada Cristã Você não bater De frente Com o diabo É porque você Está indo Na direção dele Porque se você Está contra ele Cedo ou tarde Haverá um embate E ali Há esse embate Onde Jesus Ele é Tentado E aqui É o primeiro segredo Cheio 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 Do espírito Tem um segundo segredo Durante os 40 dias Jesus não comeu E nem bebeu nada Ou seja Jejum Vou te contar Meu irmão Vou te contar É de lascar O que nós Ouvimos Por aí Até dentro Da igreja Gente da igreja Desmerecendo A prática Do jejum Não Hoje em dia Não precisa não Pode comer O jejum Que a gente quer É o jejum Da língua É o jejum De fazer bem Aos outros É o jejum De ser simpático É o jejum Uma coisa Não exclui a outra A prática A prática Do jejum Me leva A prática Da conversão E a prática Da conversão Me levará Ao próprio jejum É nosso E Jesus Jejuou E nós devemos Jejuar Não numa questão Estética Estética Mas numa questão Espiritual A gente ouve Certas coisas Por aí Que pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Ah eu adoro Quaresma Que a gente Emagrece Eu adoro Quaresma Eu faço jejum Intermitente Eu adoro Quaresma A barriguinha Fica chapada Peraí meu chapa Você acha que Jesus É um Bodybuilder Aí você está procurando O cara Para ficar sarado Ah eu vou fazer A quaresma Porque Jesus Agora é um Bodybuilder Brincadeiras A parte Mas é assim Que o povo está É assim Que está na cabecinha De alguns O jejum Ele tem Uma dimensão Espiritual E qual é Padre O sentido Principal Do jejum Vencer O demônio Vencer O que clama Na carne Vencer Os nossos Pecados Os nossos Vícios Deixa eu abrir Um parênteses Aqui Bíblicamente Falando Havia um Cara Com demônio Está na Bíblia Isso Os discípulos Foram lá Vamos fazer O exorcismo Rezar o que podia Até pirueta Deram O demônio Não saiu Eles chamam Jesus Jesus chega E diz assim Até quando Eu terei que Tolerados Jesus Faz o exorcismo E volta E chegando Em casa Eles Perguntam Jesus Por que Nós Não conseguimos Expulsar Aquele demônio Qual que é a resposta Porque Há certo Tipo de demônio Que só Se expulsa Com muita Oração E jejum Chupa essa manga Meu filho Se ele Disse Como que nós Vamos abrir Mão Disso É por isso Que há muito Ministério Que há muita Pregação Que não está dando Em nada Porque não se faz Jejum E não se tem Vida de oração Oração Profunda E jejum Cheio do Espírito Vai pro deserto Meu caro Vai pro deserto Que a vitória É tua Aí o que as pessoas Fazem Não clama O Espírito Santo Não reza E não faz Jejum E vai pro deserto Vai dar o que Isso aí Vai dar B.O. Não vai dar certo O negócio Não vai dar certo O negócio A pessoa Não é cheia De Deus Não conhece A palavra Não conhece A palavra Não tem Uma prática De jejum Não tem Uma vida De oração E fica brincando Com o diabo O diabo Deita E rola Deita E rola Porque a Bíblia diz O meu povo Se perde Por falta De conhecimento E Jesus Está nos passando Conhecimento Neste texto Quais são As tentações Tudo isso Que eu disse Já é o pano De fundo Das tentações Agora você Entende O motivo Das tentações E como Jesus Venceu E como nós Podemos vencer A primeira A primeira tentação É a tentação Da facilidade É a concupiscência Da carne É o prazer Acima de tudo E o diabo Não é bobo Nada Guardem Isso Ele sabe Que o poder Dele É só Tentar O que ele faz Ele usa Isso a favor Dele Ele tem Uma paciência De Jó Coisa Que o diabo Não tem É pressa E fica assim Tranquilo Aí você Pergunta Ele está esperando O que? O diabo Está esperando Ele está esperando A oportunidade Ele é oportunista Ele sabe O momento Ele está vendo Jesus Ele está esperando A oportunidade Jesus orando Jesus jejuando Jesus cheio Do espírito E o diabo Cubano Jesus ia para um lado E para o outro Quando é que o diabo Chega? O texto vai dizer Não comeu Nada Naqueles dias E depois Disso Teve fome A oportunidade Olá Se és Filho de Deus Transforma Essa pedra Em pão Oportunista Gente É tanta coisa Eu gostaria De passar para vocês Nós ficaríamos A tarde toda É um texto Riquíssimo Lembrei de mais Um detalhe aqui Não há Apresentação Nunca pensaram nisso? Prazer Prazer Lúcifer Desprazer Jesus Eles não se apresentam Por que que eles não se apresentam? Os dois sabem quem são Já estiveram Os dois sabem quem são Jesus sabe quem é o diabo E o diabo sabe perfeitamente Quem é Jesus Não tem apresentação O diabo já vai direto Ele já vai na Na veia Está com fome Pega a pedra Transforma em pão Tem poder Ele está nessa Penúria aqui Ele está com fome Com sede Você tem poder Facilidade Concupiscência Da carne E Jesus vai dizer Não só de pão Vive o homem No evangelho de Lucas No evangelho de Mateus Ele fala mais Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Então Jesus Vence A matéria Pelo Espírito E Jesus vence Como? Aprenda isso gente O que Jesus fez Para vencer o demônio O que que ele fez? N A D A O que que ele fez? Nada Ou seja O diabo pediu Para ele fazer E não fez A tentação do deserto Foi vencida Pelo nada O diabo pedia Para Jesus fazer E não fazia nada A tentação Para por aí Quando que a tentação Vira pecado? Quando você faz Aí você passa Para o outro lado Então Jesus Venceu A tentação Da matéria Pelo Espírito Saindo Da facilidade Segundo Jesus Venceu A tentação De ter Poder E glória Ele venceu O poder Pela Humildade E o diabo Além de tudo É mentiroso A bíblia vai dizer Que o diabo É pai Da mentira E aquele que mente Filho dele É Olha o que que o diabo Diz para Jesus Mas o cara É safado Um tanto Que eu vou lhe contar É um charlatão Não é Wesley não Mas é um safadão Olha o que o diabo Fala para Jesus Jesus Eu te darei Todo esse poder Toda essa glória Peraí meu chapa Ô diabo Você está falando Com quem? Você está falando Com aquele Que é digno De toda honra E todo poder E você está oferecendo Para ele Poder e honra Meu chapa Olha como que o diabo Ele é Astuto na palavra Ele está oferecendo Para aquele que não tem Mas aquele que é O poder E a glória Porque tudo isso Foi entregue a mim E eu dou a quem eu quiser Meu filho Quanto foi Quando foi Que Deus entregou o mundo Para o diabo Quando foi Que Deus Falou Toma conta para mim Que depois eu pego de volta Ele é mentiroso Ele está oferecendo Para Jesus O que ele não pode dar Porque ele não tem O que o diabo queria? Que Jesus O adorasse E quebrasse A relação com Deus E Jesus sabe O que o diabo quer Você não quer me dar Nada não Você não quer me dar Ouro Você não quer me dar Fama Você não quer me dar Nada Você quer que eu Traia o meu pai Adorará Somente o teu Deus E a ele Prestará culto Venceu a segunda Tentação Infelizmente Infelizmente Não brinca com isso Não Infelizmente Quantas pessoas Deram Literalmente A alma Para o diabo Em troco de fama Dinheiro E poder Não brinque Que isso Existe E é Real Nós no nosso meio Não entendemos Muito isso Que nós não temos Se Deus quiser E não teremos Igrejas Satânicas Como há em vários lugares E aberta Mede nos Estados Unidos Pagam Um alto preço Para a pessoa Ir à igreja Não comungar E levar a hoxa Consagrada Para eles Para serem profanadas E lá A pessoa Tem a garantia De honra Glória E poder Desde que Dê a alma Para o diabo Só que a pessoa Ou ela não acredita Nisso Ou ela acha Que no final Ela pode recuperar A alma dela Quando vale Uma alma Quanto custa Uma alma Um mundo Você vale Um mundo Cuidado com isso E o diabo Sabe o valor De uma alma E ele quer Apenas uma coisa A sua A minha Não quer outra coisa Jesus então Está esperto E ele vê Que o diabo Promete O que ele Não pode dar Meu filho Caia a ficha Se não caiu ainda Ovelha Não faz amizade Com o lobo O lobo Quando vê ovelha Ele só vê uma coisa Um x-tudo Ele não vê mais nada Aí tem ovelha Que se desgarrou Do rebanho E ao invés De confiar No bom pastor Confia no lobo É amiga do lobo Dá a alma Para o lobo Até que no final Ela vê Que ela Se perdeu Se perdeu Porque caiu Na tentação E a última tentação É a Irresponsabilidade Vencida Pela proteção divina Jesus não tenta A Deus Ah porque eu sou batizado Ah porque eu sou crismado Ah porque eu sou de grupo De oração Aí sobe Numa moto Fazendo 160 Na rodovia Arrebenta Numa carreta Foi Deus Que chamou Porque os anjos Falaram que não acontece Nada de mal Com quem reza Brinque Com o que não é De brincar Jesus disse Eu não vou tentar A Deus Não tentarás O Senhor Teu Deus E o diabo Viu que não tinha Nada com Jesus Ali O diabo Então se Afasta Aí os anjos Vem e servem Jesus Na hora Da tentação O bicho Pega Gente Não é mole não Estou pregando aqui Eu que sei O negócio É forte É forte Mas se você Vence a tentação Se você consegue Dizer não Quando você Passa a tentação Vem um alívio Porque os anjos Estão se aproximando Se aproximando de Deus A mamãe Está chamando a criança Para o colo Vem no meu colo Não Dá a mão A mamãe Não Fica perto Da mamãe Não Aí a criança Sai de casa Tem um pitbull Solto Pitbull Faz A criança Vem chorando E pula no colo Da mãe É assim que funciona O cara É otário Até fazendo santo Porque tem gente Que assusta tanto Que vai pular No colo do pai Isso aconteceu Na vida De vários santos Se você Não conhece Leia A vida A vida Do padre Pio Ganhei Na obra Evangelizar Padre Manzotti Uma bela Imagem Do padre Pio Estou esperando A hora certa De entronizá-lo Aqui no santo ádio Um padre santo Que teve embates Com o diabo Assim ó Virava o prato Do padre Puxava a cama Quebrava as coisas Chagado Sofrido E quanto mais O diabo tentava Mais santo Ele era Teve chagas Nas mãos Ele celebrava A missa Com dor Tenha hoje Todas As relíquias Do padre Pio Quer dizer Foi santo Porque foi Tentado Demais Gente Há uma coisa Errada Guarde isso Já estou Finalizando O raciocínio Tem Alguma coisa Errada Com você Se você Não está sendo Tentado Tem alguma coisa Errada A tentação Faz parte Do caminho De santificação E quanto Quanto mais De Deus Você é Mais tentado Você também Se torna A coisa Funciona assim Ah Oh padre Não estou entendendo O que você está entendendo Meu chapa Eu era do mundão Eu bebia Fumava Traia a minha mulher Roubava dinheiro Dormia Com as louras por aí Papapá A minha vida Estava Estava maravilhosa Aí eu fiz um retiro Eu me converti Parei De fumar Parei de beber Sou fiel A minha esposa Não estou roubando O dinheiro mais Estou ouvindo a igreja Estou conhecendo a palavra Estou rezando o texto O trem está difícil demais Lógico Você está te perdendo Lógico Lógico Enquanto está lá Para que eu vou tentar Quem já está comigo Eu tenho que tentar Quem não está Há uma parábola Que diz o seguinte Um homem Leu este texto E queria conhecer Então o diabo Ah eu quero conhecer o diabo Cadê o diabo? E ele sai pela Pelo mundo Procurando o diabo Eu quero o diabo Onde que está o diabo gente? Ele perguntou Para um soldado Qual que é a coisa pior do mundo? O soldado disse A guerra Estamos agora né Você não sabe o que é uma guerra não Você não sabe o que é míssil caindo Bombas explodindo Corpo no chão Você não sabe o que é Falar Então o diabo deve estar lá Ele foi para a guerra Viu muita morte Muitos crimes Mas ele não encontrou Mas ele não encontrou o diabo Ele pergunta Então o médico Onde que é o inferno? O médico disse Se você soubesse O tanto que as drogas Fazem mal ao corpo humano Ninguém nem perto chegaria Então se você está procurando Esse cão aí Ele deve dar Aí no meio das drogas Ele começou então A entrar nos becos Nas grotas Nas pontes Pessoas drogadas Pessoas com injeção Com cigarro E comprimido E pó Aquela confusão toda E no meio da droga Aquela confusão E ele procurando Diabo Diabo Ô diabo Não achou Alguém disse para ele O diabo fica Muito no pecado da carne Procura onde tem muita prostituição O diabo deve estar lá Aí ele começou a ir em motéis Em prostíbulos E cadê o diabo 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 E nada O cara não encontrava o diabo Em lugar nenhum E ele foi muitos outros lugares Lugar de jogo Lugar de roubo Lugar de mentira De traição Aí ele falou Quer saber? Esse diabo não existe em nada Isso aí é tudo conto da carochinha E o cara voltava para casa Desiludido Quando ele passa na porta De uma igreja Era domingo Ele olha para a porta da igreja Tem um cara lá Com um rabinho assim Dois chifrinhos A imagem que a gente tem, né? Porque o diabo é muito bonito Você não sabe disso Um tridente Na porta da igreja Ele falou assim Peraí Você é pegadinha? Você é pegadinha do malandro? Ô meu chapa Quem que é você? Não dá para ver Não, mas eu estou pensativo Tem tempos que eu te procuro Eu te procurei em todos os lugares Que eles falavam que você estava E aqui, olha Eu vou te encontrar na porta De uma igreja, meu caro Ele falou assim Mas é lógico Os que estão nos lugares Que você foi Já são meus Eu quero os que estão aqui A tentação É para quem está caminhando na luz A tentação É para quem quer ser de Jesus É isso que nós precisamos entender E não temer O diabo Mas ser cheio Do poder de Deus O diabo não é digno Do nosso medo Ele é digno da nossa pena Coitado dele Porque os dias dele Estão contados Tu Te ferirás o calcanhar Mas essa mulher Te ferirá a cabeça Calcanhar é para mancar Cabeça é para matar E Maria já disse No fim O meu imaculado coração Triunfará E nós somos do exército Dela Nós estamos Com ela A esmagadora Da cabeça do demônio Ele sabe Que o dia dele Está chegando Está no fim Então ele está louco Eu acho que o diabo Nunca esteve Tão doido Como ele está No nosso tempo Porque o tempo dele Se encurta A cada dia Então ele tenta pegar Quem ele pode E agora está Safado Deslavado Ele fala abertamente Ele já conquistou os dele E os deles São contra nós E é um embate Noite em dia É uma batalha Noite em dia O alvo É a sua família O alvo São as crianças O alvo É a igreja Nunca o cristianismo Foi tão Perseguido E criticado E denegrido Como Na nossa década Nunca se fizeram Tanta coisa Contra Os símbolos cristãos Como na nossa década Quando eu falo década São dez anos Para cá Exposições Filmes Pinturas Músicas Tudo colocando O sagrado No profano Por que Ele sabe Ele sabe Que resta Pouco Tempo Então nós Que estamos com Jesus Permaneçamos Fieis Permaneçamos Firmes Não nos ocupando Com o diabo Mas nos ocupando Em ser cheio Do espírito Fazer o jejum Como a igreja Nos prescreve Conhecer A palavra Porque o diabo Conhece bíblia Tem gente que cita Bíblia igual o diabo Não adianta citar bíblia Se você cita para dividir O diabo citou bíblia Para Jesus cair Está escrito Papapapá Aí Jesus responde Ah mas também está escrito Papapapá O diabo sabe bíblia Mas Jesus Sabe mais bíblia ainda Minha pergunta é Se o diabo Fosse te tentar Citando para você Bíblia Você venceria A tentação Citando bíblia Para ele A gente não conhece Bíblia Sabe nada Por isso que está Caiu na tentação Jesus Diz não a tentação Porque ele conhece A palavra Está escrito Isso 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 E Jesus responde Mas também está escrito Isso 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 A palavra É uma arma Que nós temos Contra o diabo Não como Um arranjo Na nossa casa Mas como a boca De Deus Que nos fala Amém Esta é a reflexão Meus irmãos Do primeiro Domingo Da quaresma E aqui Tem pano Para manga Para você rezar A semana toda Muita coisa Que o Senhor Nos falou Nesta manhã Basta agora Pesarmos Na balança Dele Eu estou Mais Para o lado De quem Eu sou Mais tentado Ou Deus Me usa Para tentar Os outros Eu estou No caminho De santidade Ou estou No caminho De pecado Eu tenho Acendido Uma vela Para Deus Mas tenho Também Uma vela Acesa Para o cão Então não é Apagar As duas É apagar Do diabo Mantenha A de Deus Acesa Nós não podemos Servir A dois Senhores E Ele não é Senhor Ele não pode Nos dar O que Ele Não tem Na verdade Ele não quer Nos dar Nada Ele quer Tudo A nossa Alma Que neste Tempo da Quaresma Por intercessão De Maria Santíssima Que nós Possamos Crescer Muito Na fé Na esperança No amor Que nós Possamos Buscar As coisas Do alto Aonde Cristo Está Ao Senhor Jesus Que venceu As tentações Pelo poder Da palavra Pelo poder Do Espírito Pelo poder Do jejum Toda honra Toda glória E todo louvor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Pelo qui Pelo poder Sol Deus Legenda Adriana Zanotto